Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito e mano, a gente tá aqui pra mais uma saga de Crystal Tale. Eu tô fazendo a quest da terceira tier, vocês viram que eu dei uma rateada, eu tive que voltar ao último vídeo e ver o que o mestre, o mestre das habilidades, Raymond, me falou pra fazer, mano. E aí eu pensei, como sempre a quest foi pra matar o caramujo rijo na caverna das abelhas, eu fui lá e não consegui, mano, fiquei meia hora, vocês viram, na caverna, até upamos lá e a gente não conseguiu. Ocorre que é pra matar o Dusk, é aquele que atira o negocinho e tá localizado no templo maldito, né mano, segundo andar. Então gente, bora aqui, acabar a quest. Vídeo praticamente vai ser pra isso, gente, acabar a quest, tá? Antes que falem alguma coisa. Vamos direto lá, mano. Caraca, mano, o boss? Eita, vamos matar o boss então, mano. Do nada, gente. Vamos terminar o negócio e ver um boss. Que doideira, hein? Vamos matar o bichão, brabo. Peraí. Cara, vamos direto aqui, ó, já era, mano. Vai dropar alguma coisinha boa, pelo menos, né? Alguns itens. Ô doideira, hein, pai? Ganhamos aqui uns itenzinhos, ok. Dá pra vender. Consegui um gold, mas vamos pra nossa missão principal, galera. Que é o terceiro desafio de classe. E depois a gente vai ter que lutar com o mestre das habilidades, Raymond. Quando eu tô contigo aqui, danço descalço. Simples, mas a vida é assim, pequenininho, tipo o Plutão. Mano, vamos dropar esse negócio logo. Já tô com um gatilho, moleque. Dusk. Dusk. Pior que eu falei ainda, mano. É o Dusk. É o Dusk. Mano, às vezes dropa de primeira. Só bora, mano. Eu vou direto nesses aqui, mano. Não vou nem upar, não vou nem fazer nada, mano. Vou direto. Direto no Dusk. Tá bom. Cara, o bom é que o Dusk tem direto, né? Não dropamos ainda. Ô, mas é Dusk porque apareceu pra mim, velho. É o maledito Dusk. Mas vamos que vamos. Aqui, ó. Um Duskzinho. Caraca, moleque. Eu tô vendo que mais uma saga pra gente conseguir esse negócio, velho. Tem mais um Dusk. É o terceiro quarto que a gente vai matar. Aqui já é um lugar que eu apanho, né, mano? Vocês podem ver claramente. Vem aqui, Dusk. Já era, moleque. Conseguimos. Voltamos pra Ply. Vamos se preparar. Eu vou ter que comprar HP e Ress. E a gente vai precisar, né? Ó, o Cleozinho Magic AZ. Caraca, mano. 15 com um peixe, mano. Me fez 22. Cara, eu acho que isso dá. Pra pegar o véinho, mano. Eu acho que tá de boas. Vou enfrentar ele agora. Deixa eu ver o que que dá, mano. Gente, deixa muito like. Se tu quiser me ajudar, é só botar o nickzinho RafaNunisComSZ. Já me segue no Instagram também, que é RafaNunisComSZ. E, mano, seja itens. Seja uma poção de up. Eu vou agradecer você. E é isso aí. Valeu, mano. A gente tem que pegar esse véio aqui, moleque. Eu não lembro se a gente ganha XP depois, mano. Eu sei que ele recupera a HP. Daqui a pouquinho ele vai recuperar a HP, mano. Esse véio, né? É GG, mano. Quando a vida dele estiver quase na metade, ele vai lá e vai botar, mano. Caraca, poderzinho do mago. Ô, véio. Ó, recuperou a vida, ó. É duas ou três vezes que ele faz isso, mano. Ô, véio. Putou de novo. Ele rouba uma mana... Uma HP minha, mano. 31%, ó. Brau. Ó, de novo, mano. Caraca, mano. Não vai parar, não. Caraca, mano. Não vai parar, não. Ele acha que me atinge, mano. Ô, véio. Para quieto, véio. Caraca, mano. Caraca, mano. 29 Agora vai Agora vem o Fight Já era Cavaleiro Santo, mano Mano Somos Cavaleiro Santo Olha aí, ó O capacetinho Eita, moleca Concluímos, galera O videozinho de hoje foi só pra concluir A questzinha, mano Você tá maluco Vamos tirar foto com o velho aqui, ó Deu Fotinho feita Gente, muito obrigado Esse videozinho foi rápido Foi só pra complementar o último vídeo Que a gente nunca tinha derrotado o mestre Raymond Então, espero que vocês tenham gostado Lembrando, me segue aí Me segue, segue também Arruba Rafa Nunes Se quiser mandar um item Ou guardar um item pra mim De Cavaleiro+, É Rafa Nunes com SZ E o servidor é o Auel Gente, valeu Falou e fui Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau